Nesta segunda, Tela Quente apresenta Michael Douglas, Paul Kuhlman, numa eletrissante aventura no coração da África. Esses leões não são iguais aos outros. Duas eras, um só e cinco assassins. Desafiando a coragem dos homens, espalhando medo na selva. A mais de 40 mortes. Baseado em fatos acustadoramente reais, a sombra e a escuridão. Filme inédito, nesta segunda, em Tela Quente.